Tá aparecendo a pegada dela, bora, ajuda o pão Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra brincar, pra brincar, pra usar Pra seu amigo safadão, cara viva E só sossegou quando me resolvi Eu já tava vendo Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me resolvi Ô Marcel, velho, bom demais Siga lá, pegado, cara, velho Ô, tá aparecendo a noite, uma gachaça E o geloscópio, vou beber tudo aí, velho Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Coração que tá bem Pra brincar, pra brincar, pra usar Bola, bora, bora, bora Bola, marquinha, guitarra, meu irmão Bola, bora, bora, bora Combinado Bola, bora, bora, bora Colour Bola, bora, bora, bora